O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quarta-feira da solenidade de entrega da medalha da Ordem de Rio Branco. O evento será às seis da tarde no Palácio do Itamaraty. A Ordem de Rio Branco foi instituída pelo Decreto de 5 de fevereiro de 1963, com o objetivo de, ao distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção. A Ordem de Rio Branco é uma homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.